O jornalismo científico começou a traduzir a ciência para as pessoas ainda no século passado, mas foi com a ascensão das mídias sociais digitais no século atual que essa mensagem se espalha para um grupo ainda maior. E é aqui que o Mídia entra, com seus três projetos distintos. O Mídia divulga a Amazônia, focado em temas da região amazônica. O Mídia divulga a ciência, que traz conhecimentos científicos de formas simples. E o Mídia ensina, desmistificando a vida acadêmica. E desde a sua criação, lá em 2020, o Mídia envolveu os membros na produção de conteúdos digitais. Fomos de vídeos no YouTube para o formato Reels no Instagram, todos voltados à divulgação científica. Nosso processo de produção passa por três etapas, roteiro, gravação e edição. No início, os nossos vídeos tinham de 3 a 5 minutos. A média de visualização era de 350. Houve uma adaptação na ferramenta do Instagram e os nossos conteúdos se adaptaram para o formato Reels. Os vídeos tinham um minuto e meio. E a nossa média de visualização subiu para 6,3 mil por vídeo. De 2022 a 2023, o Mídia cresceu 46% no Instagram, alcançando quase 12 mil seguidores. A maioria é de mulheres, 64%. Embora 34% do público seja de Porto Velho, outras cidades do Brasil também possuem um público significativo. A faixa etária mais presente é a de 25 a 34 anos. Isso representa 34,5%. À frente das pessoas, entre 18 e 24. Nos primeiros cinco meses de 2023, nosso perfil alcançou quase 20 mil contas. A maioria de pessoas que não seguem o perfil. Em três anos de trabalho de aproximação da ciência com a população, pudemos mostrar que o conhecimento desenvolvido nas universidades está no nosso dia a dia. Gostou de conhecer um pouco sobre o Meet? A intenção é expandir ainda mais. Cada curtida, comentário, compartilhamento ajuda muito. Então, para você que está aí do outro lado da tela, vamos ajudar a espalhar a informação e a ciência produzida a partir da nossa região amazônica.